Minha vida muda completamente no momento em que conheço o misterioso Brackton. Claro, ele é ridiculamente gostoso, mas ele também é a razão pela qual eu fui expulso da escola e recrutado para a Grey Wolf Academy, uma escola em uma ilha remota completamente fora da grade. Eu nunca deveria ter confiado em um rosto tão perfeito. Condenada por um crime que não cometeu conscientemente, Natasha se sente encurralada. Um canto que toma a forma de uma escola particular secreta, Grey Wolf Academy, onde tudo e todos são uma mentira. Ela se encontra sem muitos amigos e com mais inimigos do que gostaria de ter Braxton, o garoto que ajudou com seu recrutamento. É alguém que ela sente que poderia ser alguém em quem ela confia, mas está claro que ele também está guardando segredos. À medida que ela se torna mais intrincheirada em Grey Wolf, Natasha terá que decidir como ela está disposta a seguir em frente, e as coisas terríveis que ela está disposta a fazer e suportar para manter seu lugar lá. O que eu amei. Esta foi uma leitura tão atmosférica e intrigante. A história se move rapidamente com um enredo que mantém o leitor adivinhando e antecipando o que poderia vir a seguir. É fácil se encantar com a escola e as pessoas misteriosas de lá, muitas das quais estão cheias de mentiras, entendendo por que Natasha se sente e age da maneira que age, enquanto também entende por que isso é problemático. Existem alguns elementos de culto na escola com a separação forçada de vidas passadas. Níveis de realização para os quais são concedidos diferentes privilégios e círculos internos, rituais de trote, que garantem a incapacidade da pessoa de querer sair. Esta jornada foi particularmente fascinante à medida que Natasha evolui durante sua estadia na academia. Existem vários temas em torno da família. Luto, perda, amizade, romance e memória, tempo, segredos e moralidade que aumentaram a intriga da história e deram ao leitor alguns tópicos mais profundos a serem considerados. A família é particularmente desafiadora, pois Natasha trancou seu pai em sua dor e também chegou a um acordo com sua origem e seu relacionamento com sua mãe que foi quebrado após a perda com seu pai e, novamente, quando ela partiu para a academia. A memória é um conceito particularmente escorregadio neste livro, como os outros frequentemente mentem. A hipnose é usada como uma ferramenta para alterar perspectivas, e Natasha experimenta o que ela chama de desvendar ao testemunhar a memória de algo mais vago. Mas a realidade de por que Lobo Cinzento me queria é o que realmente me impressiona. É uma escola para viajantes do tempo. Tropeçando, eles chamam. Este lugar está repleto de trajes elaborados e artefatos raros, onde cada movimento é estratégico, e os corredores estão repletos de sombras e segredos. Aqui, o que você vê nem sempre é o que parece, incluindo Braxton. Porque mesmo que haja uma energia nos conectando, quanto mais segredos ele guarda de mim, mais parece que algo está nos separando. Algo que tem a ver com este lugar. E seu propósito mais sombrio. É tudo parte de um quebra-cabeça elaborado e guardado de história e tempo. E eu posso ser uma das peças que faltam. A natureza temperamental e a sensibilidade do tempo adicionam um elemento de ficção científica à história, que começa com o prólogo fascinante. A moralidade de tudo é um bom equilíbrio que é frequentemente reavaliado ao longo do tempo, à medida que Natasha começa a reconsiderar algo que ela anteriormente via como mais preto e branco. Este foi um tema que parece que continuará a se desenvolver em livros posteriores. Os bons e os maus parecem mudar ao longo da história, e o leitor fica se perguntando onde as cartas cairão à medida que aprendemos mais. Natasha é uma personagem convincente, que está tentando encontrar seu próprio lugar no mundo, enquanto protege a si mesma e seu coração da decepção. Seu esforço é despendido em direção a esses objetivos e leva a situações e dificuldades em que ela se encontra, bem como as maneiras pelas quais ela se move através delas. Embora nem todas as suas ações sejam agradáveis, todas elas pareciam compreensíveis em seu próprio contexto. Ela ainda está evoluindo e crescendo como personagem, e seu crescimento provavelmente continuará junto com seu conhecimento e experiência em livros posteriores. Agora tenho todo o tempo do mundo. E no entanto, não consigo afastar a sensação de que o tempo é a única coisa que estou prestes a ficar sem. Rápido.